Olá, pessoal! Aqui é a Fátima, do workshop Fátima Pérez. Essa semana a gente vai fazer uma caixa surpresa para presentear o papai no dia dele, né? Ou, também, se você quiser usar para presentear outras pessoas, também está valendo. É uma caixinha bem bonitinha, olha, vou mostrar aqui para vocês essa, ó. Ela é em papel craft e com detalhes em papel de scrapbook, tá? Aqui eu fiz um elástico para fechar e ela é uma caixa tipo caixa surpresa, ó. Ela abre e tem aqui, olha, os compartimentos para você colocar o que você quiser. Eu dei uma sugestão de você decorar com doces, mas você pode colocar o que você achar que deve aqui. E ainda tem um lugarzinho aqui, ó, que você pode pôr um cartãozinho para o papai. É um envelopinho que você pode deixar uma mensagem, colocar uma foto, enfim, o que a sua criatividade aí mandar, né? Então, ó, eu vou mostrar para vocês uma que eu fiz como sugestão. Já, ela já está recheada, ó. É essa aqui, ó. Ela é retangular, ela não é quadrada, tá? Então, ó, você abre. Eu vou abrir com cuidado porque ela está cheia, essa daqui, ó. Olha, gente, que bacana. Dá para ver? Tá? Você pode colocar o que você quiser. E aqui, ó, tem um cartãozinho, ó. E você pode escrever uma mensagem, um tagzinho e colocar aqui nesse envelope. Desses lados aqui, eu deixei um espaço em branco. Se você quiser colar uma foto, uma figura, uma mensagem, também está valendo, tá? Ela é bem bacana. Pode fazer com o que você quiser, ó. Fechou. E aí, eu coloquei um fechamento de elástico, tá? Mas também é opcional. Se você quiser, ela para fechadinha mesmo sem o elástico, tá? Pode também pôr uma fitinha, se você quiser, tá? Então, esse vai ser o nosso vídeo de hoje. Ele está bem tranquilo, até para iniciantes. A gente vai trabalhar com craft e com o papel de scrapbook. E quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, assista. Porque ela é uma caixinha bem rápida e bem tranquila de fazer. E é um excelente presente, viu, gente? Eu deixei as medidas, toda a relação de material na descrição. E as medidas também você pode ajustar de acordo com a sua necessidade, tá bom? Vamos ao vídeo? Bom, então, vamos começar a fazer a nossa caixa. E eu vou apresentar para vocês o material que a gente vai utilizar hoje, tá? Cola branca, pincel, estilete, tesoura, uma régua, espátula, espátula ou dobradeira e fita crepe. Essas são as ferramentas. Agora, de material, o que a gente vai precisar? Papel craft, e eu já vou explicar como a gente vai cortar. Papel decorativo para scrapbook ou qualquer um outro papel decorativo que você tenha. E um pedaço de elástico, tá bom? É isso. Então, vamos começar fazendo o corte da caixa. A caixa, como vocês viram, ela tem três partes. A base, a tampa e a caixinha que vai no meio, tá? Como que a gente faz esse corte? Olha, percebam que os três cortes... Dá pra ver os três aí? Os três cortes são iguais, né? É um corte com vinco, para que a gente possa montar e a caixa fique assim, tá? Então, esta é a base, ó. A tampa é o mesmo processo, tá vendo? E a caixinha também. É o que a gente chama de corte com vinco, para poder montar. Então, eu vou fazer com vocês apenas um, que eu acho que é suficiente para a gente ter o exemplo, né? E aí, os outros, vocês vão fazer. As medidas estão todas lá na descrição do vídeo, tá bom? Então, como é que eu faço... Deixa eu só arrumar a câmera um pouquinho aqui, pronto. Aqui, acho que ficou bom. Como é que eu faço para cortar, por exemplo, a caixinha? Então, o mesmo que eu fizer aqui, eu vou fazer tampa e base. Então, eu tenho um retângulo, ou no papel que você tiver, do tamanho que você tiver, e eu sei que eu tenho as minhas partes de altura com 3 centímetros, tá? 3 centímetros. Essa parte menor da caixa tem 7, e essa parte maior tem 9, porque ela é um retângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar pela parte menor. Já até deixei meio marcadinho aqui, mas olha, eu gosto de usar a malha. Se você não tiver a malha da placa de corte, você pode usar a régua. Vou fazer com a régua aqui pra vocês verem. Então, ó, eu tenho essa abinha aqui, ó, que é 3 centímetros, certo? Marquei aqui. Aí, eu tenho essa parte, que é 7, marquei aqui. E a outra parte da outra altura, que é 3, tá? Marquei. Eu vou marcar isso dos dois lados, certo? Já tá marcado aqui. Eu vou fazer um risco só pra facilitar, pra vocês poderem enxergar melhor. Então, as marcações dos lados menores, eu já tenho aqui. Agora, do lado maior, eu tenho a altura é a mesma, 3 centímetros, tá? Tá aqui. Depois, eu tenho 9, tá aqui. E depois, eu tenho 3 novamente, que tá aqui. Embaixo, a mesma coisa. Eu já marquei aqui. Aí, é só... Aqui, a gente faz um risco. Se vocês fizerem aí riscando, façam a lápis, tá? Prontinho. Então, eu tenho desenhada a nossa caixinha, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o que tá em excesso aqui, ó, né? Que são essas pontas. Aí, você pode utilizar ou a tesoura. No caso, aqui é pequenininho. Eu consigo fazer, ó, com a tesoura. Né? Vamos fazer os dois lados de cá com a tesoura. Bem retinho. Ou, eu posso usar também o estilete, tá? Aí, tomem bastante cuidado, né? Aqui. E aqui. Tô tirando só o excesso pra nossa caixinha ficar com a estrutura certinha. Pronto. Dei os dois excessos. E aí, eu já tenho a minha caixinha aqui, ó, prontinha. Aí, o que que eu quero? Eu quero vincar, ó, pra ela ficar com essa... Com essa flexibilidade aqui, pra eu poder moldar a caixinha. Então, olha, como que eu faço pra vincar? Eu ponho... Eu vou deixar esse lado pra baixo, tá? Deixar esse que não tem nada pra cima. Eu ponho a minha régua aqui. Pego esta parte e levanto. Se você tiver uma dobradeira, nessa situação, ela ajuda bastante. É só você fazer assim, tá? E já vinquei um lado. Mas, e se você não tiver uma dobradeira? Ó, você pode fazer isso. E pode vim com qualquer coisa que seja firme aqui, ó. Até com a mão mesmo, ó. E vincar, tá bom? Então, eu vou vincar os quatro lados e a caixinha vai tá praticamente pronta, ó. Ok? Às vezes, eu uso até outra reguinha, ó. Aí, você vem com a outra reguinha aqui, ó, e marca, ó. Pra ela ficar legal. Pronto, ó. Dá uma reforçada no vinco. E a caixinha tá pronta, tá? A gente vai unir, tá? Eu vou fazendo essa daqui. A gente vai, então, fechar essa caixinha com fita crepe, tá? E não se preocupem, porque essa fita crepe, ela não vai aparecer. Então, ó. Eu vou unir, ó. Bonitinho aqui os cantinhos. Ó. Bem certinho. Quatro cantinhos. Então, a nossa primeira caixinha, que é a do meio, tá pronta. Eu vou fazer a mesma coisa com a tampa. Bem na beiradinha aqui, ó. Não se preocupe, porque essa fita crepe não vai aparecer. Pronto. E ela também não vai ser retirada daqui. Ela vai ficar aqui. Pronto. Fizemos a nossa tampa. E agora, a base é aberta, tá? A base eu não vou fechar, porque é a surpresa da caixa, tá? Ela vai abrir assim. Então, eu vou começar fazendo os acabamentos desta parte aqui, tá? Então, antes da gente fazer aqui, a gente vai preparar essas partes que vão ficar aqui dentro, ó. Eu já cortei. São quatro partes. As medidas estão lá na descrição, mas é exatamente a medida da nossa lateral aqui, ó. A maior é 13 por 10 e a menor é 10 por 10, tá bom? Então, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, que a tampa tem que ser sempre um pouquinho maior que a base. Nesse caso aqui, normalmente, quando a gente tá fazendo uma caixa de papelão, eu deixo um centímetro mais... De papelão mais grosso. Mas aqui, como eu não tenho espessura, eu deixei meio centímetro a mais de cada lado. Então, isso também tá especificado lá na descrição. Então, se eu tenho 13 aqui, aqui eu tenho 13,5. Se eu tenho 10 aqui, aqui eu tenho 10,5. Que é pra poder ter um encaixe perfeito aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou primeiro colocar os elásticos aqui, né? E o envelopinho aqui, como eu mostrei pra vocês na caixinha. Aí, ó. Vamos colocar primeiro os elásticos dessa. Eu coloquei, deixei um e meio aqui. Aqui tem 7 centímetros, que vai ser o espaço que meu elástico vai ficar pra condicionar chocolate ou o que você desejar colocar. Então, ó. Eu já marquei aqui, ó. Eu vou fazer um risquinho com estilete, que é pra eu poder encaixar o meu elástico. E aí, com a ajuda do estilete, com muito cuidado, porque o papel é fino, né? Deixa eu ver mais pra cá. Você vai puxar ele pra dentro aqui. E vai da mesma forma colocar aqui do outro lado, tá? Não furem demais pra não rasgar o papel e vai acomodando com o jeito. Ó, o elástico, ele não pode ficar nem muito justo e nem muito folgado. Lembrando que a gente vai colocar aqui, ó, um chocolatinho, né? Então, tem que ter um espaço aqui pra não estender muito ele pra frente. Então, ó, eu deixo uma folguinha assim, ó. Tá bom? De você colocar o dedo aqui e ter um espacinho sobrando. Atrás, eu vou cortar um pouquinho o excesso, mas não muito, pra ele não ter perigo de... Vou passar uma colinha aqui embaixo, tá? Dos dois lados. E vou colar com a ajuda, tirar um pouco de coisa daqui, da fita crepe, ó. Cola aqui e cola aqui. Pronto. Este já está montado. O outro é exatamente igual, tá? Vou pegar aqui. As medidas destes elásticos, eu coloquei também lá. Mas eu deixei mais ou menos uns 10 centímetros por aí, tá? Então, corto aqui onde eu quero encaixar. E... Encaixo aqui, coloco... Aqui. 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 Também vou regular aqui, né, ó. E vou deixar... Um pouquinho aqui pra poder... Aí, vou vir aqui e vou colar, cortar o excesso. Colar. É importante a cola e a fita crepe, pro elástico ficar bem presinho aqui, tá? Ó. Prontinho. Então, as duas partes que vão aqui nos lados maiores... Deixa eu pôr mais pra cá. Estão prontas, tá bom? Agora, a gente vai montar este lado, que é o lado menorzinho. E aí, o lado menorzinho, um dos lados, a gente vai envolver ele inteiro com o elástico, no meio, tá? Então, você mede ou imagina mais ou menos o meio. E aí, você vem aqui, ó. Centraliza bem o elástico. E a mesma coisa, ó. Eu vou até cortar já um pouquinho, pra ele não ficar tão grande. Vim até na malha aqui, pra ele ficar bem no meio, ó. Tá aqui nos cinco. Tem dez, né? Aí, eu vou passar cola aqui. Eu vou vir com o meu elástico e vou reforçar com a fita crepe, tá? Da mesma forma, ó, pro óleo. Vejo se tá uma folguinha aqui. Viro. E... Cola. Prontinho, tá? Ó, tá uma folguinha, pra que eu possa colocar alguma coisa aqui também. Então, este lado tá montado. Este é aquele do envelopinho, tá? E aí, eu vou colocar um envelopinho craft aqui, ó, pra dar um contraste, tá? Como é que eu faço esse envelopinho? Ó, eu vou pegar o papel. Eu cortei aqui um pouquinho maior pras laterais, tá? E uma altura boa aqui, pra que eu possa colocar um cartãozinho. Então, você faz assim, ó. Você coloca o papel aqui. Vai com ele. Com o que você vai envolver, ó. E deixa sobrar de todos os lados, tá? Aí, aqui, ó. Você já marca essa dobrinha pra dentro. Ó. Se você tiver a dobradeira nessa hora, ajuda. Deixa eu ver aqui, né? Tá aqui, ó. Aí, você vinca bem aqui. E... A mesma coisa aqui desse outro lado, ó. Tô envolvendo... Tá vendo, ó? Pra ele ficar aqui. Aqui embaixo, eu vou fazer a mesma coisa. Só que antes, pra tirar um pouco o volume, eu vou cortar um pedacinho aqui na diagonal, ó. Aqui. E aqui. Tá? Cortar o excessinho aqui, ó. Pronto. Ó. Aí, eu fiquei com esse formatinho aqui, que eu vou também... Virar aqui pra dentro, ó. Prontinho. Ó. E tá pronto o nosso envelopinho, certo? Aí, é só colar. Eu posso colar ele assim, por dentro, ou eu posso colar ele assim, por fora. Tanto faz. Se eu colar por fora, vai caber mais coisa aqui, tá? Então, é o que eu vou fazer. Eu vou colar por fora. Quando eu colo por fora, essa viradinha aqui, ó, eu também tiro. Pra não aparecer. Aí, ó. É bem simples. Bem simples mesmo. Você vai passar a colinha aqui, só na abinha. Só na aba. Quem quiser, pode, nesse momento, usar uma dupla face, mas eu gosto mais da colinha, tá? E vai vir bem bonitinho aqui, ó. E... Centralizar, cola, tá? Prontinho. É importante que esteja bem coladinho. Então, você vem com a dobradeira aqui, ó. Então, você vai vir com a dobradeira e vai centralizar bem. E vai dar uma alisadinha aqui, ó. Se você não tem dobradeira, uma dica. Tem sempre um pedacinho de papelão que sobra, né, ó. Pode usar o próprio papelão pra ajudar, tá? Prontinho. Nosso envelopinho já tá pronto aqui. Aí, se você quiser, como eu fiz naquele outro, eu coloquei um detalhezinho aqui, ó. Pode ser colocado também assim. Aqui na viradinha, ó. Como você achar melhor. Esse aqui, acho que eu não vou nem colocar, ó. Eu vou deixar assim o que eu achei mais bonitinho, tá? Então, ó. As duas partes estão aqui. Dada dos lados menores. E as duas partes dos lados maiores estão aqui. Então, eu já posso montar a minha basezinha. Ó. Vai ficar dessa forma. Eu vou colar uma parte aqui. Tá? Vou colar uma parte aqui. Outra aqui. E outra aqui, ó. Certo? Ó. Vai ficar assim. Tá bom? Aí, a colagem aqui, gente, é cola branca. Então, ó. Bastante cola branca. Papel aqui pra não enchar a base. Vou passar bem... Espalhei bem a cola, né? E agora, a gente vai centralizar e colar aqui, ó. Tá? Pode pegar a dobradeira, centralizar. Quem não tiver, pode pegar o papelãozinho, que ajuda. Tá? Então, olha. O que eu fiz aqui, eu vou fazer também nas outras partes aqui. Aqui, aqui e aqui. Passa a cola e centraliza aqui e cola, tá? Ele vai ficar assim. Eu já trouxe uma pra gente não se repetir muito, porque todas as outras partes são iguais. Eu já tenho uma aqui que eu já colei, tá? Então, colei essas duas e colei essas duas, tá? Dos elásticos e do envelopinho. Então, a nossa base está pronta, tá? Agora, a gente vai montar a caixinha, tá? Vai fazer o acabamento da caixinha. Então, pro acabamento da caixinha, a gente tem duas partes dos lados menores e duas partes dos lados maiores. Como eu vou montar essa caixinha? Ó. É assim. A gente vai pegar aqui, ó. Percebam? A primeira coisa que a gente vai fazer é dobrar ao meio, tá? Esse pedacinho. Todos eles, olha, pode dobrar todos ao meio. Eles vão ficar assim. Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai colar envolvendo aqui, ó. E aí, eu fico com esse lado acabado e esse lado acabado. Aqui é o fundo e essa parte é onde eu vou colar na base, tá? Simplifica bastante o acabamento da gente aqui. Então, como que eu faço pra colar esse acabamento, ó? Eu vou passar cola apenas em um dos lados, um dos, né? Dos pedaços que eu dobrei, ó. Vou passar cola aqui. Vou vir aqui na minha caixinha, pelo lado de fora. Vou centralizar ele bem bonitinho aqui, ó. Colou. Aí, eu desço ele aqui. Agora, eu vou passar cola nesse lado, que vai ser o lado de dentro, né? Ó, passei cola aqui. Agora, é só descer pra cá. E pronto, tá? Ó, o acabamento tá colado dos dois lados. Eu vou fazer isso nos quatro lados, tá? Aqui. E nesses dois outros lados pequenos também, tá? Então, é o mesmo processo. Vou fazer mais um pra vocês não esquecerem, ó. Eu passo cola só de um lado, tá? Venho aqui e centralizo. Depois, é que eu vou colar o lado interno, ó. Tá? Colo o lado interno e pronto. Tá? Então, eu vou fazer isso com os quatro lados. Eu já tenho pra adiantar a nossa vida uma prontinha aqui, ó, tá? Colei, ó. Então, ela ficou acabadinha. Esta daqui, a gente vai colar aqui no meio. E a gente já pode fazer isso agora, tá? Não há necessidade de ficar medindo. A gente vai imaginar um meio aqui, ó, tá? Importante é deixar sobrar um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Olha, é o meu dedo aqui, ó, de cada lado, tá? Quem quiser medir até pode, mas acho que não há necessidade. Cola branca. Pode ser bem generoso aí na cola, tá? Que a gente quer que esta base fique bem coladinha. E, ó, centraliza, ó. Tá vendo? Vai sobrar a hora que eu fechar espaço de todos os lados. Centraliza e pronto. Ó, dá uma alisadinha aqui. Quem quiser reforçar assim também vale. A nossa base, então, tá prontinha, tá? A gente vai deixar ela secando e vai fazer a nossa tampa, tá? A tampa, ó, o que que eu quero na tampa? Eu quero que ela fique com essa lateral acabada. Aqui vai ficar a craft e aqui também. Então, eu vou revestir essas laterais, tá? Eu cortei os lados maiores, sobrando um pouquinho de cada lado, pra eu poder envolver, como se fosse uma orelhinha, as laterais, tá? Pro acabamento ficar bem bonitinho desse outro lado aqui. Quer ver? Eu vou fazer e vocês vão entender o que que é isso. Então, ó, eu vou passar cola. Deixa eu só dar uma limpada aqui nesse papel. Eu vou sujar a minha base. Isso. Olha. Eu vou passar cola aqui. Tá? Pode passar em tudo, ó. E aí, eu vou centralizar aqui na minha lateralzinha. Eu vou deixar sobrar, ó, um pedacinho de cada lado. Aqui tem que tá justinho e aqui embaixo também. Aí, este pedacinho eu vou virar. Só que o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou cortar esse pedacinho aqui na diagonal, porque eu acho que fica mais bonitinho na hora de fazer o acabamento, tá? Ó. Os dois lados. Eu corto essa pontinha aqui, ó. Pra não aparecer. Ó. Tá? Prontinho. Então, ó. Coladinha. Feita essa parte. Aqui desse lado, exatamente a mesma coisa, tá? Então, a gente passa. Cola aqui no berço, né? Venho aqui na minha caixinha. Vou centralizar, ó. Tá? Aqui. Essa partinha que ficou pra cá, eu vou cortar essa beiradinha aqui, ó. Na diagonal e virar e virar, tá? Prontinho. Então, ó. Os dois lados. Este, né? Lado maior e este lado melhor já está com acabamento. Agora, ó. É só eu encaixar esse aqui, que eu cortei exatamente do tamanho do lado aqui. Dessa forma, eu vou ter um acabamento perfeito aqui. Por isso que eu virei a orelhinha pra cá, tá? Então, agora também é simples. É só, gente. Passar cola aqui. E colar aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo? Ó. Colei. Opa, manchou um pouquinho aqui. Colei esse lado. E vou colar esse aqui da mesma forma, tá bom? Centraliza bem. Também passo cola aqui. Percebam que eu não estou usando rolinho. Por quê? Porque a gente tá trabalhando só com papel, né? E papelão. Então, o risco de manchar é bem menor. Mas a gente também tem que tomar cuidado com o excesso de cola sempre. Pronto. Então, a tampinha, ó. Ela tá bem acabadinha. Aqui, nesse caso, como a gente tá trabalhando com papel, a gente não tem condição de ficar colocando fita crepe pra ajudar no acabamento. Então, percebam-se os detalhezinhos aqui também, ó. Tá bem coladinho, ó. Tá? Se não tiver, dá uma ajudadinha aí com a mão. Pronto. E aí, tampinha pronta. Tá? Então, eu acho que a nossa caixa tá quase pronta. Ó, a gente tem a base já toda montada e a gente tem a tampa também montada, tá? Olha que gracinha que ela ficou. Agora, o que que a gente vai fazer? Não precisaria. É opcional também. Mas eu fiz porque eu gosto, eu acho bacana. Fazer alguma coisa pra fechar. Poderia ser um laço de fita, mas eu optei por fechar com um elástico, tá? Então, como eu vou fazer isso, ó? Eu vou pegar um elástico chato. Ó. Vou envolver a caixa aqui, ó. Ó, justinho, tá? E vou fazer esse acabamento aqui. Como eu faço esse acabamento, essa união? Ó, eu vou unir com uma fita crepe. Mesmo. Ó. Quem quiser costurar pode, mas a fita crepe faz bem esse trabalho. Eu vou ver se tá legal aqui. Vou ver. Ó. Fechou. Então, ó. Pra esconder a fita crepe, a gente vai envolver aqui, ó. O elástico entre dois coraçõezinhos, tá bom? Eu cortei no papel dois corações. Pode ser outra forma também, se você quiser. E aí, é só a gente passar cola aqui, ó. Cola branca mesmo, né? Centraliza aqui onde tem a fita. Tá? Ó. Eu dou uma ajudadinha com a fita crepe. Ó, mais um pouquinho de fita crepe aqui. Certo? E aí, é só colocar a outra parte em cima, tá? Colando também. Passa a cola. E... Coloca bem em cima, aqui, ó. Do coração. Opa, tá meio tortinho aqui. Pronto. Pronto. Tá? Ó. E aí, esse é o nosso acabamento de fecho da nossa caixinha surpresa do papai, tá? Pra montar, eu tenho algumas sugestões aí pra dar pra vocês, né? É... A gente pode pôr um cartãozinho aqui, ó. Né? Pro papai, ó. Esse aqui, quer ver? Eu fiz... Fiz assim, ó. Eu cortei. Você pode fazer uma mensagem aqui. Depois, você pega uma linhazinha, ó. Um fio. Coloca aqui. Passa por dentro e puxa. Tá? Né? Foi uma só. Pera aí. Deixa eu fazer de novo pra você entender. Ó. Eu dobro uma linha ao meio. Coloco aqui. As duas. E as duas eu vou passar aqui por dentro, ó. E puxar. Pronto. Tá feito o nosso... Ó. O nosso cartãozinho. Então, eu posso pôr um cartãozinho aqui com uma mensagem, né? Eu trouxe algumas coisinhas aqui, ó. Algumas guloseimas que a gente pode usar aqui, ó. Pra decorar a caixinha. Tá? Mas isso aqui é totalmente opcional. Fica aí a gosto de vocês. A gosto do que vocês acham que o pai de vocês vai gostar, né? Ou a pessoa pra quem você for presentear vai gostar. Ficaram uns espacinhos aqui, ó. Que você pode colocar alguma coisa. Um tag, uma mensagem, uma foto, né? Que você quiser. E aí, ó. Fechou. Né? Colocou a tampa. E o elástico. Tá pronta a nossa caixinha. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de deixar o joinha lá pra mim, tá bom, gente? Obrigada. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais.